O surto da gripe vem afastando muitas pessoas do ambiente de trabalho e com isso, naturalmente, as empresas buscam soluções para continuar funcionando e atendendo a clientela. Com um grande número de pessoas com sintomas gripais e portadoras do vírus da Covid, influenza AH3N2 ou viroses, os profissionais da saúde orientam a melhor forma de tratamento e emitem atestados médicos para que o público infectado permaneça de reclusão e destaca também a necessidade do repouso. O problema é que com a grande quantidade de profissionais afastados do trabalho, a demanda dos estabelecimentos acabam sendo prejudicadas. Poucos, mas nós sentimos sim. Houveram semanas aí de dois, três colaboradores estarem afastados. Na equipe de 90 pessoas, isso é bastante considerável. Nós temos fábrica também. Tivemos um dia lá onde seis pessoas se afastaram. Então, faz falta, né? A falta do profissional sempre faz falta, principalmente quando ele é bom profissional. Nessa loja, por exemplo, a todo momento a gente percebe o entra e sai de pessoas. O fluxo é bem grande e, portanto, os colaboradores que não estão doentes acabam ficando sobrecarregados, porque apenas um profissional precisa atender a três ou mais clientes ao mesmo tempo. Isso acaba sobrecarregando, por conta de que aquelas pessoas têm que fazer a diferença na falta do colega, né? Do colega colaborador. Orlando ainda fala que realiza reuniões com toda a equipe de colaboradores, para incentivá-los a permanecer respeitando as medidas sanitárias durante o horário de trabalho. A gente se reuniu aqui por algumas vezes, inclusive hoje foi uma delas, para não relaxarmos no fator preventivo, né? Para não relaxarmos na utilização da máscara. A todo momento no sistema de som interno, a gente está informando aos clientes que continuem usando, sigam o protocolo, para que se evite que isso acarrete o maior número de pessoas contagiadas, contaminadas com essa gripe. Para a infectologista Josi Xavier, o isolamento acaba sendo necessário a partir de qualquer sintoma gripal, e que o tempo de afastamento varia de acordo com o diagnóstico de cada paciente. A qualquer sintoma gripal é necessário o afastamento do trabalho, o devido isolamento, e buscar o diagnóstico, se é COVID ou se é gripe. Como a forma de transmissão é igual, é por voltículas, então o isolamento se faz necessário e o afastamento do trabalho. O tempo de afastamento vai depender do diagnóstico, se é COVID ou se é gripe. Por isso, também é importante buscar o diagnóstico.